Então, gente, boa noite. Meu nome é André, sou R2 e do HUB. Hoje a aula são dois capítulos, até peço desculpas aí, coisa meio longa, mas vamos lá. Primeira parte da aula é sobre disfunções da tuba auditiva. A tuba auditiva, antigamente era chamada de tuba de Eustac, que foi esse italiano aí que ele escreveu. É uma estrutura óssea cartilaginosa, um canal, que comunica a orelha média com a rinofarente. Ela é responsável pela equalização pressórica dessas duas regiões e, na maioria do tempo, ela se encontra fechada, para justamente proteger a orelha média. É revestida por um epitério de mucosa respiratória e a sua abertura ocorre com a contração do músculo do véu palatino, seja pela deglutição, pelo ato de bolsejar ou manobra de valságua. E disfunções dessa abertura podem causar algumas doenças da orelha média. Ok. Aí a anatomia da tuba auditiva, né? Tem o osso timpânico lá na orelha externa, na orelha média, que tem a parte óssea. Aí tem a transição para o segmento cartilaginoso. E abre na rinofaríngia com o osteofaríngio lá da tuba auditiva. E tem esse trajeto de lateral para medial, né? Isso aqui é uma das primeiras representações de artigos científicos aí da tuba auditiva. O músculo aqui do tensor do véu palatino fechado, contrai e abre para a equalização da pressão, né? Aqui é a orelha média, aqui é a mastóide. E além do tensor do véu palatino, tem outros músculos, né? O elevador do véu palatino, o salpingofaríngio e o tensor do timpano. A contração do véu palatino é a principal responsável pela abertura do osteofaríngio. Os outros a gente não sabe muito bem como que eles atuam, mas tem a descrição de que eles participam dessa regulação aí também. Beleza. Aí as funções da tuba auditiva são três principais, sendo que a ventilação é a primordial dela, né? Aí serve também para a drenagem de secreções da orelha média para a rinofaríngio e para a proteção das orelhas médias de conteúdos da rinofaríngio. A ventilação, ela permite uma adequada movimentação da cadeia ocicular lá na orelha média, então ela é vital também para a função auditiva. E a drenagem e a proteção das estruturas lá dentro, elas estão envolvidas com o batimento muciliar desse epitério respiratório também. E tem uma física envolvida, né? Que é uma pressão hidráulica, que a parte do aço área da tuba auditiva é composta por líquido, responsável pela drenagem e proteção, e a parte superior da tuba auditiva é onde passa o ar, que é responsável pela ventilação. Então, essas triplas funções aqui, elas ocorrem concomitantemente, né? Aí o capítulo, ele sempre comenta sobre esse tecido gorduroso de Ostman, que nada mais é do que um tecido frouxo e gorduroso que sustenta a parte cartilaginosa da tuba auditiva. Provavelmente deve ser alguma pergunta aí de prova de título, né? De parte anatômica. E aqui uma outra representação que eu achei bonita aí da tuba auditiva, orelha média aqui, né? E a abertura da tuba auditiva e a carótida passando mal. É fossa glenoide, onde articula a mandíbula, a artéria carótida interna, ela vai fazer um S, passa aqui e subir aqui em cima. Beleza. Aí a tuba auditiva, ela varia ao longo da vida da pessoa. Nas crianças, ela é bem menor, até 2 centímetros, e tem uma angulação mais horizontal, o que é uma configuração anatômica mais vulnerável à estase e à otites, seja de repetição ou crise de otite mesmo. Os adultos têm quase o dobro dessa tuba auditiva e tem uma angulação bem mais inclinada do que nas crianças. Há vários fatores sugeridos para maior incidência de otites na criança. Isso é menor comprimento, essa angulação, a própria composição cartilaginosa e muscular das crianças, que não tem uma boa função protetiva e de drenagem. Tudo isso é envolvido com a criança ser mais propícia a ter otites de uma vez, ou de repetição também. E tem outras condições anatômicas que vai discutir ao longo da aula, que é a questão da rinofaríndia, que é a questão da rinofaríndia, que é a antecedida adenoideana e a função muscular. Beleza. Aí a abertura da tuba auditiva. Já falado, o tensor do velpalatino, seja na deglutição ou no bocejo, mas não sabe muito bem porque não é toda vez que se contrai que ela abre. Talvez seja o papel dos outros músculos que possam ajudar, ou postura-se sobre a presença de mecanos receptores na faringe ou na orelha média, que vão se associar para entender que a tuba auditiva tem que abrir de fato ou não. E tem a teoria também da participação do músculo do tensor do tígono, que ao passo que outras estruturas que se contraem e provocam seu encurtamento de forma passiva, entende-se que a orelha precisa abrir. Ela precisa reabsorver os gases que estão na orelha média e aí abriria essa comunicação da tuba auditiva e dessa forma abriria o osteo faríngeo e o osteo timpânico da tuba auditiva para fazer toda a função de drenagem e proteção. Ambos esses músculos são oriundos do primeiro arco branquial e são enervados pelo ramos do trigêmeo, o ramo mandibular. Beleza. Aí tem um busco pterigóide medial também, que é responsável pelo fechamento da boca. A teoria de que ele participe da abertura da tuba auditiva como se fosse um coxim, para que o tensor do vel palatino realmente abra ele de fato. E aí isso vai ser discutido melhor aí na frente. Eu coloquei só alguns cortes aqui de estruturas anatômicas relacionadas à tuba auditiva. Isso aqui é a parte cartilaginosa, o músculo tensor do timpão passando por cima e toda essa bainha neurovascular associada. Aqui também é outra representação da tuba auditiva. Beleza. Aí o capítulo faz essa introdução para discutir de fato as funções tubárias, que são as patologias que o otorrino tem que saber bastante e tratar. ... ou insuficiências no fechamento. A obstrução pode ser intrínseca por uma inflamação, ela pode ser alérgica ou não, e essa obstrução pode ser extrínseca, ou seja, uma pressão externa maior. É o caso da hipertrofia adenoidiana e tumores lá na rinofaringe ou que atrapalham a drenagem. Atualmente questiona-se se essa obstrução é direta ou indireta, se ela é causa realmente dessa disfunção. Por exemplo, existem tumores que infiltram a musculatura e podem causar uma lesão funcional muscular e tem estudos que eles não observaram correlação com o tamanho da adenoide, a disfunção da tuba auditiva, que é o que vai discutir no capítulo também, e tem casos que não há melhora dos casos de otites, de repetição, com adenial dentomia em casos de otites secretoras. Então, tem casos que se explicam com isso e casos que não se explicam. A dificuldade para se elucidar toda essa fisiopatogenia é porque a gente não consegue saber direito mesmo como que é o funcionamento da tuba auditiva, quem que participa da abertura, do fechamento, quando que ocorre e quando que não ocorre. O que se sabe é que a troca gasosa é primordial para a saúde da orelha média e isso é o que está envolvido em algumas patologias. Exemplos de afecções que provocam o mau funcionamento da tuba auditiva. A pessoa está falando para ela mesma, a autofonia. Nas crianças, esses sintomas podem ser substituídos por distúrbios de aprendizagem e da tensão, porque ela não vai conseguir comentar isso tudo, então os pais, os professores têm que notar isso. O exame físico, geralmente a autoscopia tem uma retração da membrana e observa também, pode ser observado, a infusão na orelha média. Exames complementares para diagnosticar a disfunção, audiometria e timonometria, é importante para observar mesmo se a criança tem perda auditiva ou não e se pode ser outra patologia. Causas da disfunção e da tuba auditiva. Como a gente já falou, não se sabe muito bem, então o que a gente descreve, o que o tratado descreve é que é multifatorial. Mas a anormalidade da tuba auditiva está entre as principais causas dessa disfunção, que é problema para drenagem, proteção e equalização da pressão. Os estudos, eles investigam se a disfunção da tuba auditiva é uma doença primária da mucosa lá, se é um problema da mucosa que causa todo esse problema ou se é um problema extrínseco. A perda dessa função tubária também pode acontecer em outras situações, como o caso de síndrome de Down, caso de tuba patente ou semipatente, doenças da orelha média, ou seja, perfuração timpânica, cirurgias de mastoides e alterações do batimento mucociliar são causas de disfunções da tuba auditiva. Alergia relacionada a isso. O processo alérgico tem toda uma cascata inflamatória que causa a disfunção da tuba auditiva. Ou seja, a mucosa da orelha média sofre com esse processo alérgico, há um edema, isso gera obstrução, tanto da mucosa da orelha média e da mucosa nasal. E todo esse acúmulo de secreção e de edema pode aspirar as secreções da prorelha média e causar o titis pela disfunção da tuba auditiva. Essa resposta alérgica local e sistêmica parece interferir nessa presença do tapete mucociliar que fica na parte de baixo da tuba auditiva e isso impacta ali nas trocas gásolas e na homeostase local. Geralmente, encontra-se que as alergias alimentares, ela aumenta, né? Ela está mais prevalente em casos de tuba patente ou disfunções de tuba auditiva. E assim, eles indicam que a variação complementar de alergia com prick test, testes sorológicos, eles têm que ser feitos em crianças com refratariedade ao tratamento da disfunção tubária. Criança com disfunção tubária e refratária tem que investigar a alergia aí com testes mais objetivos. Os casos de obstrução nasal, né? Na etiopatogenia. Em modelos animais, eles escrevem que a obstrução bilateral, ela contribui para a elevação da pressão tubária, lá no tubo auditivo, e na orelha média, e isso favorece o transporte de micro-organismos patogênicos. Patogênicos, desculpa. Lá para a orelha média. Mas, não tem comprovação se a obstrução nasal, ela causa a disfunção tubária, né? Tem esse estudo animal, mas a parte de causar disfunção não se sabe muito bem. Afim da palatina. Eu extraí bem certinho assim do livro para não confundir, mas a otite média recorrente é extremamente frequente, nos casos de fenda palatina. E a correção cirúrgica, ela geralmente acarreta em uma grande melhora do quadro, apesar de ter recidivas, né? Seja da fenda ou de otites também. Mas, como é um período bem circunstancial do desenvolvimento da criança, vale a pena a correção cirúrgica. A tuba patente. Geralmente, esses casos são, a autofonia é um sintoma bem mais presente. A pessoa pode reclamar até de manobra de valsalva, desencadeando isso. e geralmente é desencadeado por uma perda aguda ou crônica de peso. Dietas consultivas, ou desidratação, radioterapia em cabeça e pescoço, quimioterapia, caso de carcinomatose, são exemplos de causar a tuba patente. E pode ocorrer também em doenças neuromusculares, como a miastenia grave. Isso tudo porque há uma alteração da geometria lá, da anatomia mesmo, da tuba de ativa, por aquele chamado lá o tecido de ostima, o tecido peritobalho de ostima, que é o tecido de sustentação da parte castilaginosa da tuba auditiva. A explicação para isso não é completa, porque tem movimentos paradoxais durante a degredição que podem causar e podem não causar, apesar da patência. há mais refluxo para a olívia média, no caso de tuba patente, e geralmente é considerada uma condição intratável, porque o tubo de ventilação, que é indicado para esses casos, ele trata a consequência, ameniza os sintomas, mas não resolve a tuba patente de fato. Estrução tubária e otite média de aguda. É bem conhecido aí, nos nossos casos de pronto-socorro, que episódios de IVAS geram uma obstrução em vias aéreas e na tuba auditiva, isso gera uma pressão negativa na orelha média e pode causar a aspiração de micro-organismos para dentro da orelha média. Mas também, a obstrução da via aérea e na tuba auditiva pode provocar uma estase do líquido lá na orelha média, favorecendo o desenvolvimento da otite média aguda. Então, a otite média aguda, em muitos casos, são precedidas por episódios de IVAS, que é o que a gente observa bastante. E as normalidades na anatomia e na função da tuba auditiva são as principais causas de otite média serosa recorrente. A parte da otite secretora. A teoria mais aceita é que há um extravasamento de líquido, uma hidropsia ex-vacum, que eles chamam no líquido, e isso acaba consumindo os gases da orelha média, pela microcirculação que existe na orelha média, gera, então, uma pressão negativa, porque eu consumi os gases, e provoca, com isso, uma transsudação e uma efusão capilar mesmo na orelha média. Além disso, fortalece a ideia de que a ascensão bacteriana pela tuba auditiva seja uma autoexplicação para a presença de secreção na orelha média. Nessas duas teorias, é possível encontrar que há retração timpânica e a perda auditiva condutiva. Até mesmo pode ter a otite até quase adesivas, em casos mais graves. Doença do refluxo gastroesofágico, quando é presente, pode ter estudos que encontrar no pepsi, lá na orelha média, e quando presente, indicado tratar o refluxo, porque alguns casos melhoram a otite média de secretora só com o tratamento do refluxo. Seguindo nessas explicações de disfunção tubária ou de tratamento de secretora, é que os casos de tonsidectomias e adoniodectomias, eles podem causar a disfunção da tuba auditiva transitória e podem provocar até uma curva timpânométrica tipo C, que é esse aspecto aqui bem negativo, que representa a pressão negativa na orelha média. Mas, os casos cirúrgicos geralmente têm remissão espontânea. Tratamento da disfunção tubária. A maioria dos trabalhos descrevem o tratamento das consequências, a otite média aguda, a otite média secretora, a gente é crônica, mas poucos tratados e há pouca descrição no tratado e poucos artigos descrevendo o tratamento da tuba auditiva em si, o tratamento da disfunção. Então, o que gira em torno disso? O tratamento de obstruções nasais, seja alérgicas ou anatômicas, o tratamento dos estúbios hormonais, eles devem ser realizados quando identificados e quando houver a disfunção da tuba auditiva sem a fusão, os sintomas diferentes da autofonia, plenitude, retração, é indicado o uso de descongestionantes nasais sistêmicos e nos casos mais graves pode usar até corticoide. Em todos os casos, o que tem um nível de evidência bem alto é a irrigação nasal salina e eu coloquei embaixo só alguns exemplos de descongestões nasais sistêmicas para a gente, quando depois, quem quiser ver a aula aí mais tarde ou futuramente saber exemplos. Beleza, os tratamentos anteriores, eles visam as consequências e o tratamento de fato da disfunção da tuba auditiva são o seguinte, medidas comportamentais, às vezes a pessoa está comendo rápido demais ou está comendo de forma inadequada, fisioterapia para isso, reeducação respiratória, hábitos na primeira infância, mamadeira por muito tempo, chupeta, chupadeiro, respiração oral, isso tudo impacta na disfunção tuba. Então, quando identificadas as situações, atuar e intervir para que, a criança não venha desenvolver com esses hábitos. A reeducação alimentar, ela visa, né, tratar o músculo tensor do velho palatino, ela pode ser preventiva e em alguns casos descreve que pode ser até curativa da disfunção da tuba auditiva. Alguns autores, eles escrevem manobras específicas, né, como a insuflação pela pera de politzer, que é essa aqui de baixo, ou então a própria manobra de valsalva. Tratamento cirúrgico para a disfunção tubária. Tubo de ventilação, ela é indicada na otimédia secretora, presente por mais de três meses, sem outras comorbidades e com perda condutiva acima de 25 decibéis. Os casos de que essa indicação deve ser precoce são, né, quando houver uma desacusia neurosensorial, na perda de ativa neurosensorial, quando houver atraso de linguagem, caso de autismo, síndrome de Dow, déficit do desafamento neuropsicomotor, cegueira, que é a privação sensorial combinada, fenda palatina e tem outros casos também citados no tratado. Ou seja, otimédia secretora com perda auditiva e algum desses fatores de risco tem que tratar logo porque é uma fase crucial da criança para desenvolver a linguagem e a comunicação. A otimédia secretora recidivada indicam geralmente adeniodectomia e mesmo que não exista hipertrofismo significativo que ele discute a teoria do reservatório bacteriano juntamente com um tubo de ventilação novo, né, para se fazer na otimédia secretora recidivada. Aí, o que chama-se atenção no tratado, a midalectomia, adeniodectomia ou a miringotomia isoladas nunca devem ser indicadas para o tratamento da disfunção tubal, só se for combinada com o primeiro tratamento que é o tubo de ventilação. Tem a descrição do dilatação para o balão na via endonasal, que ela é indicada para a disfunção da tuba auditiva crônica, é um procedimento, o tratado coloca como um procedimento minimamente invasivo e efetivo. Algo bem assim fora da realidade, difícil da gente encontrar e observar, vai ser coisa mesmo de estudos, principalmente acho que no exterior. Beleza, eu coloquei um exemplo aqui de como que é esse tratamento. você vai lá, dilata, um sanguinho aí depois, ele escreveu que colocou esse shim, deve ser um um stent para manter ali aberto um pouquinho. E aí tem o tratamento a laser da disfunção tubária. Ele só cita lá um artigo com 38 pacientes que fizeram ablação a laser na metade posterior e fez uma variação, colocou pacientes com membrana timpânica perfurada e pacientes de timponoplastia primária, timponoplastia de revisão, tinha pacientes com membrana timpânica íntegra também, ou seja, vários, um grupo bem heterogêneo, fez, avaliou oito semanas pré-cirúrgica e pós-cirúrgica com timponograma e falou que o laser foi efetivo em 68% dos pacientes operados e que a otitimédia secretora no grupo com a otitimédia crônica, desculpa, a manobra de vasalva melhorou na maioria dos pacientes também, enfim, falou que o laser é muito bom, mas é um estudo provavelmente bem heterogêneo e talvez com poucas conclusões de fato relevantes para se usar o laser. Aí explicou que as condições mantiveram-se após um ano e que eles recomendam o procedimento para os casos pré-operatórios da cirurgia otológica. O que ele descreve? Que a função da trompa de obstáculo pode ser otimizada em 70% desses pacientes otológicos, principalmente se houver achados patológicos, como a tonsila adenoide petrofiada ou o orifício estreito da tubo adjetiva e entre outros. No resumo total, ele colocou que o laser poderia ser indicado para cirurgias otológicas em que você observa a disfunção da tubo adjetiva para se melhorar a resposta e o tratamento cirúrgico da cirurgia otológica também. Beleza, aí outra parte da aula da disfunção de tubo adjetiva é o barotrauma. Barotrauma ocorre quando há um processo de desequilíbrio súbito e abrupto entre a pressão da orelha média e externa e pode haver uma dilatação vascular, edema, uma formação de exudato pelo processo que a gente conversou mais cedo na aula, hemorragia e até ruptura dos tecidos lá dentro. O que ocorre de fato? A pressão externa, quando a pressão externa aumenta, o gás na orelha média contrai e aí é necessário entrar ar pelo tubo adjetivo. Quando a pressão externa diminui, o gás na orelha média expande lá dentro da caixinha e aí ele é empurrado para fora da caixinha pela saída da tubo adjetiva. Se a compensação pela tubo adjetiva não for efetiva ou se o gradiente de pressão for muito elevado, aí eu provoco uma pressão relativa negativa intratimpanica e isso é bem difícil de corrigir fisiologicamente. Ele descreve que se o gradiente pressórico for acima de 100 milímetros de mercúrio, ocorre uma ruptura da membrana timpanica no geral. Outros casos do barotrauma é água no conduto, o uso de tampões que pode provocar um espaço não ventilado e aí por não estar ventilado gera um edema cutâneo e a possibilidade ruptura da membrana timpanica. Ocorre isso também principalmente com a manobra de valságua durante o mergulho e aí eu achei isso interessante no tratado que ele descreve que mergulhos, a pessoa que vai mergulhar mesmo, a membrana abaula em até 150 milímetros de mercúrio, seis pés, isso provoca uma sensação de plenitude e aí não se deve mergulhar uma vigência de otite externa aguda nem usar dispositivos obstrutivos, isso aqui é uma coisa interessante para a gente aprender para os pacientes, paciente com otite externa aguda não pode mergulhar e não pode atacar o otite e colocar alguma coisa para tampar, não, isso não porque pode provocar um espaço ventilado, causar um edema e toda essa fisopatogenia aqui. Pacientes com otite externa aguda recorrente, o tratado descreve uma profilaxia com ácido acético local, para melhorar por causa de mergulho. Beleza, a forma mais aguda do barotrauma ou mais comum do barotrauma é a barotite média pela disfunção do otoboditivo durante a descida, isso impede a equalização da pressão e nas águas mais rasas até 4, 3 metros pode levar a obstrução e ruptura. Os casos de barotrauma de subida é porque há uma dificuldade da tobooditiva de realizar a descompressão e geralmente são sintomas mais graves nessa situação. Pode dar dor, nistagmo, vertigem, pode ocorrer perfurações vaginais da membrana timpânica e pode causar uma perda auditiva neurosensorial se esse barotrauma for tão intenso que acometer a orelha média. Prevenção do barotrauma aquático. O tratado descreve um estudo que comparou o pseudofedrina que é um descongestionante com oximetazorina nas doses de 60 e 120 mg e descreveu que foi superior ao oximetazorina utópica ou ao placebo. Descreve que a abanoba de vassalva deve ser realizada rotineiramente a cada 1 metro ou 2 metros de descida ou parar a descida se o paciente percebeu o bloqueio ou o mergulhador percebeu o bloqueio na equalização da pressão e subir até compensar isso. Os casos de peso auditiva neurosensorial, vertigem, nistagmo, zumbido, após o mergulho tem que suspeitar de fístula da janela vestibular ou coclear. Mas pode ocorrer também isso devido a manobra de vassalva excessiva durante o descido. O tratamento é cirúrgico para os casos de barotrauma da orelha interna. Nesse tratamento cirúrgico geralmente há uma ruptura da janela redonda suspeita que a pressão ambiental atue sobre o líquor e isso é transmitido para a orelha interna até através do vestibular aumenta no gradiente de pressão da orelha interna com a média e isso favorece a ruptura da membrana lá da janela oval ou redonda desculpa que a oval tem a platina suportando. Outro mecanismo para se descrever esse barotrauma é que a pressão negativa na orelha média retrai a membrana timpânica e os ossículos e isso fica pressionando a platina para dentro do vestíbulo favorecendo uma fístula perilinfática. Deve suspeitar o barotrauma de orelha interna em qualquer caso de perda auditiva neurosensorial iniciadas em até 72 horas após o mergulho e ocorre em todas as frequências inclusive nos agudos. A autoscopia pode ser inclusive normal nesses casos então tem que suspeitar nessa situação aí. O barotrauma de orelha média ele é indicado o repouso indicado a pessoa evitar uma nova expressão avançar avançar o nariz tossir ou forçar a evacuação geralmente indica a cirurgia se a perda auditiva neurosensorial piorar ou se ela não melhorar após 24 a 48 horas ou se causar uma vertigem incapacitante e aí tem que pensar também em se descartar a fístula de janela redonda ou oval. Beleza o tratado não descreve que não há evidências desses tratamentos aqui com ácido nicotínico AS ou oxigênio a 100%. O barotrauma aéreo que é a viagem de avião ele descreve também o mesmo mecanismo de equalização da pressão que é basicamente o que eu comentei antes lá do mergulho descreve um artigo que tratou com pseudoefedrina efedrina nasal 30 minutos antes do voo e descreve que isso é recomendado para adultos quando apresentar fatores de risco para disfunção tubar. O tratamento clínico ou cirúrgico de rinocinusite crônica desbio de septo e de rinite alérgica eles devem ser empregados e preconizados em profissionais de aviação e profissionais de mergulho. A oxigenoterapia e o barotrauma a oxigenoterapia ela é o padrão para diversas patologias descreve que há os benefícios metabólicos e bioquímicos com a oferta do oxigênio na pressão elevada e pacientes diabéticos com lesões isquêmicas eles também se beneficiam da oxigenoterapia. O efeito colateral mais comum da oxigenoterapia para o barotrauma até 50% dos casos é o próprio barotrauma de orelha média. Nesses casos relatam que a pseudefedrina ou o oxipetazorina ou seja o descongestionante tópico ele não teve comprovação científica para ajudar nisso e quando acontece o barotrauma quando acontece o barotrauma pode ser necessária uma timpanotomia uma bilingotomia para a inserção do tubo de ventilação para equalizar essa orelha média evitar o edênio e evitar a piora da fisopatogenia. Beleza aí a segunda parte da aula é a otite média aguda recorrente é que o capítulo trata como a otite com efusão. Bom um dos casos mais prevalentes de pronto-socorro os casos de otite média ao lado ou depois da otite externa é uma inflamação da orelha da mucosa da orelha média do muco perióste da orelha média e nos Estados Unidos temos estudos descrevendo prevalência de 28% na população até 10 anos e com a presença maior nas crianças menores de 3 anos até quase 40%. Teve uma melhora nessa prevalência após a introdução dos problemas de vacinação de pneumococco e influência educação em saúde e a própria diferenciação dos profissionais de otite média aguda e otite média com infusão. O pico de incidência de otite média aguda é no primeiro ano de vida entre os 6 meses e 12 meses e descreve que até o primeiro ano de vida quase 60% das crianças já tiveram pelo menos uma otite média aguda e até os 3 anos de vida essa taxa é aproximadamente 84%. A otite média aguda recorrente ocorre em 10% a 19% de todas as crianças que tiveram otite média aguda no primeiro ano de vida. Então, um fator bem prevalente. fatores de riscos favoráveis para otite média aguda. IVAS, criança que frequenta creche, escola, tabagismo passivo, uso de chupeta, a falta do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e situações que não tem comprovação científica, mas que o pessoal descrevia como um fator de risco é famílias grandes e condições socioeconômicas. Fatores hospedeiros que são risco para otite média aguda. A presença de uma OMA antes dos 6 meses de vida, que é um poderoso produtor para otite média aguda recorrente. Anormalidades cranofaciais, fenda palatina, down e outras malformações que impactam na tubo adjetiva. A predisposição genética, tem esse estudo tentando identificar isso, mas não é muito conclusivo. Outros fatores são alergia, refluxo, gastroesofágico, coloca-se em estudo a questão de etnia, raça e sexo, mas tem dados discordantes quanto ao seu real risco. E apesar de não ter confirmação científica, de ser um fator de risco independente, ele sempre cita que é importante tratar a alergia e o refluxo quando presentes. A etiopatogenia é as alterações na anatomia e na função da tubo auditiva provoca aquela tubo auditiva mais curta, mais horizontalizada das crianças, dos actentes, é o que favorece a otite média aguda no primeiro ano de vida. Aí eu botei aqui uma fotinha só para a gente lembrar de como que é, principalmente para os R1s. A questão da imaturidade imunológica, principalmente quanto ao IgG. Geralmente a otite média aguda é um processo infeccioso e está associada a um grau de disfunção da tubo auditiva e do sistema imunológico. Frequentemente tem uma IVAS alguns dias antes e os vírus eles atuam como copatógenos dessa otite média aguda sendo predisponentes para a infecção bacteriana. Tem estudos que descrevem que 25 a 40% dos casos não conseguem identificar bactérias nessa efusão da orelha média na otite média aguda, mas em até dois terços dos casos há co-infecção vírus-bactéria. Em menos de 5% dos casos a infecção é apenas viral. e geralmente quando a otite média aguda é viral o principal é o vírus sensicial respiratório seguidos do influenza A e B do adenovírus. A distribuição bacteriana depois da introdução das vacinas da otite média aguda é a hemófilos influenza streptopneumônio streptopiógenos e esse último que é mais frequente nas idades mais das crianças mais velhas. o diagnóstico da otite média aguda geralmente a pessoa conta ou a criança conta os pais contam que a otalgia é o principal sintoma mas pode não haver otalgia porque ele pode ser pouco específico para a disfunção de ATM para tonsilites e para a otite externa aguda e pode haver febre a criança mais nova no primeiro ano de vida pode ter irritabilidade diminuição do apetite pode haver vômitos diarreia fadiga e são sintomas até os pródromos das IVAs que geralmente ocorrem antes da otite média aguda dependente de tudo isso de sintomas serem específicos ou não tem que fazer otoscopia porque é o que a gente consegue diagnosticar geralmente vai ter um abalamento da membrana timpânica isso tem uma sensibilidade baixa porque é difícil pegar a experiência para isso todos nós que já passamos pelo R1 aprendemos como é difícil a gente identificar uma otite média aguda e a especificidade é altíssima inicialmente porque os gases podem estar no começo e depois que vai aparecer o pus lá na orelha média o nível hidroaéreo ele sugere uma reabsorção da secreção já lá presente e pode representar a resolução do quadro é importante identificar o contraste de hiperemias uma hiperemia do promontório versus uma hiperemia da membrana que o tratado descreve que pode ser mais sugestivo de quadro viral ou de um quadro mais inicial a vascularização normal é quando tem a hiperemia ali ao redor do cabo do martelo uma hiperemia periférica a membrana timpânica mais amarelada sugere bacteriana por presença de pulso e pode ter perforação timpânica na autoscopia aí botamos alguns casos aí que é a presença do nível hidroaéreo presença da secreção amarelada aqui aí tem a hiperemia aqui do cabo do martelo e periférica agora essa aqui tem a hiperemia um pouco mais difusa mesmo mais expressiva aí que o motoscopio é um pouco mais feio um pouquinho mas pode ver as bolhas aqui o nível hidroaéreo motoscopio aqui com transudato beleza tratamento idealmente que coloca-se de nível é que deveria ser feita uma timpanocentese para cultura com infusão ali do tietimédia aguda só que é um procedimento bem desconfortável muito doloroso tem a questão do material que você tem que ser específico a luz e a experiência também assim o seu uso de fato é mais indicado nos casos com complicações ou refratários ao tratamento inicial o seu uso a timpanocentese como terapia de fato ela não apresentou vantagem em relação ao antibiótico só que o artigo não descreveu qual o tratado não descreveu qual artigo que fundamentou isso aí a evolução espontânea da tietimédia aguda é bem prevalente ela ocorre em 60% e 80% das crianças e relacionada à efusão da tietimédia como que isso pode ocorrer em até duas semanas 65% dos casos tem uma regressão espontânea e 40% dos casos tem a regressão em um mês e 20% dos casos em até ou após três meses a incidência de complicações da tietimédia aguda elas foram reduzidas com o uso de antibióticos mas também tem quadros que se acompanha sem usar antibiótico isso é até uma conduta viável o famoso watch and wait e a partir do momento que for possível o paciente visitar o sistema de saúde piorando ou com falha nessa resolução é válido iniciar o antibiótico e depois esperar o watch and wait existem vários confundidores de melhora inclusive a própria resolução espontânea aquela presença da secreção amarelada e o tratado coloca esse critério do eficácia bacteriológica que seria fazer a timponocetese para coletar o material se não há bactéria proliferando ou não aí tem esse famoso quadro aqui que é bem conhecido na questão até de pediatria em quando usar ou não usar antibiótico basicamente a gente pode não usar antibiótico em casos de otite média aguda unilateral sem otorreia a partir dos seis meses de vida ou os casos de otite média aguda bilateral sem otorreia a partir dos dois anos se não se enquadrar nesses critérios antibiótico para todo mundo aí o tratado descreve também que o número necessário para tratamento por exemplo por essa questão da própria evolução natural da doença que há remissão espontânea em muitos casos seria necessário tratar de 11 até 25 crianças para que uma de fato melhore com o antibiótico e não tivesse piorado em algumas meta-análises esse número seria menor de 7 a 17 crianças assim a observação clínica adotada em casos sem fatores de risco graves é uma boa indicação prescrevendo antes disso tudo a malgesia porque a pessoa sofre com a dor e é uma conduta viável e substanciada pelo tratado a mastoidite aguda ela pode ocorrer em crianças menores em até de 36% a 87% que foi descrito mesmo usando antibiótico então às vezes o quadro de mastoidite ele descreve também o tratado descreve também que não seria a gente usa antibiótico para prevenir complicações pelo que descreve em alguns artigos isso não parece ser verdade a antibiótico terapia geralmente o uso inadequado de antibióticos provocam as resistências bacterianas e o antibiótico de escolha de primeira escolha é a amoxilina numa dose mais alta de 80 a 90 miligramas quilo dia se a criança ou se a pessoa usou amoxilina em um mês ou se tiver conjuntivite ou se precisar fazer cobertura de beta-lactamase seja pela timpanocetese e cultura adicionar clavulonato se o paciente tiver alergia a penicirina usar cefalosporina de segunda geração o conhecido acetilceproxina uma revisão de literatura descreveu que na verdade a reação cruzada de alergias tem alergia a penicirina e cefalosporina na verdade isso é bem pequeno bem baixo 0,1% a atenção que o tratado coloca é que o bactrin o sulfametoxazol o trimetropina acetromicina e claritromicina não cobrem o hemófilos influência bem e por isso não devem ser usados no caso de otitimédia aguda tempo tratamento quantos dias usar o antibiótico e o amoxilina é a primeira opção criança menor que 2 anos ou se sintomas graves é um antibiótico por 10 dias se de 2 a 5 anos com otitimédia aguda leve ou moderada antibiótico por 7 dias a partir de 6 anos no caso leve ou moderada de 5 a 7 dias é uma escolha viável se não melhorar após 2, 3 dias de antibiótico considerar progredir esse antibiótico ou calvolim ou cefuroximo ou até ceftraxona na suspeita de bactérias existentes sugere-se iniciar amoxilina e clavulanato na dose mais alta possível se mesmo assim falhar ceftraxona eu achei até diferente essa proposta terapêutica que o tratado coloca que poderia usar ceftraxona e M 50mg por 3 dias que seria mais efetivo que a dose única sempre que houver falha terapêutica é interessante pensar na tiponocentese pra fazer uma cultura da infusão da orelha média a tiponocentese também pode ser indicada para os casos seguintes criança com febre alta autoxêmica recém-nascido de alto risco com suspeita de otite média aguda paciente na UTI pediátrica suspeita de homo com complicações suporativas homo refratária segunda linha de antibióticos são situações que se beneficia da tiponocentese as mastoidites 10% dos casos são por anaeróbios a cultura deve ser bem específica ou por PCR e geralmente é o fusobactério nesses casos usar clindamicina ou metronidazol otite média aguda recorrente aí é um conceito teórico que é 3 ou mais episódios de Ioma em 6 meses ou 4 ou mais episódios de Ioma em 12 meses tem que ser episódios bem documentados isolados tem que haver uma melhora da efusão da orelha média entre eles e para diferenciar da otite média com efusão crônica 15 a 20% das crianças com Ioma chegam a desenvolver uma otite média aguda recorrente e os fatores de risco para isso são alguns do que a gente já comentou o tratamento envolve bastante a educação da família e prevenir os fatores de risco o antibiótico profilático ele só é indicado hoje em dia em crianças contra indicações para os procedimentos cirúrgicos que a primeira opção é a timonotomia para tubos de ventilação a adenodectomia ela é mais indicada para otite média com efusão mas para otite média aguda recorrente ela pode ser indicada pós tubo de ventilação se for refratário ou se houver hipertrofia confirmada da adenoide a vacinação atualmente é a vacinação decavalente 10 valente de pneumococo e influência não tipável isso tem reduzido bastante os casos de Ioma principalmente no inverno e pela questão da pesquisa de sorotipos a parte de otite média aguda com efusão de fato a otite média aguda com efusão eu coloco que tem vários nomes a gente às vezes chama de serosa secretora tem gente que chama de otite média catarral otite média não suporativa o tratado ele resume que o mais interessante seria com efusão porque é o que melhor descreve todos esses termos é a presença de líquido na orelha média sem sinais logísticos ou sem sinais infecciosos aí pode ser aguda menos de três semanas subaguda três semanas a três meses ou crônica a partir de três meses em ocorrido durante a primeira infância é difícil isso porque há uma privação sensorial auditiva e isso impacta no desenvolvimento da criança e pode ser um impacto bem reversível para desenvolvimento da anatomia da orelha média da mastóide e desenvolvimento da comunicação 50% dos lactantes que apresentam episódios de otite média com infusão no primeiro ano de vida tem algum comprometimento e no segundo ano de vida são 60% dos casos que podem comprometer o desenvolvimento da criança na idade escolar 90% das crianças já tiveram uma otite média com infusão e o pico de incidência geralmente entre os seis meses e quatro anos de vida e geralmente essas crianças já tiveram pelo menos uma otite média com infusão até quatro episódios por ano a fisiopatogenia envolve bastante tudo o que foi discutido previamente no tratado a disfunção da autoboletina essa resolução espontânea evoluem melhor mas podem recorrer com até 30 40% dos casos se tiver fatores de risco na síndrome de Dafa e da palatina geralmente a recorrência dessa efusão é bem maior de 60% 85% dos casos e descreve também a questão da imaturidade imunológica fatores de riscos ambientais são os mesmos creche a infecção ou a presença antes dos seis meses de vida tabagismo passivo outras sem comprovações a família grande e uso de chupeta relacionados ao hospedeiro a idade é quatro vezes maior em menores de dois anos tem esse fator de risco anomalidades craniofaciais genética presença de alergia mas sem comprovação científica e a disfunção da tuba auditiva também descreve toda essa questão da pressão negativa que a gente já comentou na aula mas não vou ficar repetindo que isso não se alonga bastante Beleza o diagnóstico da otite média com infusão geralmente a criança tem dificuldade de falar o que ela está sentindo o que está acontecendo com ela então tem que buscar por fatores sociais e desenvolvimento dela atraso de linguagem irritabilidade atraso desempenho escolar falhas falhas na comunicação na dicção para aprender as palavras problemas no equilíbrio para brincar está sempre caindo falta de coordenação são alguns dos sintomas possíveis aí a otoscopia é mandatória a gente pode observar bolhas na membrana timpânica o nível hidroaéreo e mudança da cor a questão do gluí aquele aspecto que o cabo do martelo fica bem branco bem parece um gesso aumento da vascularização e na imitossimetria pode ter a curva tipo alguns exemplos aqui de otite média com infusão e a questão da imitansimetria para avaliação da otite média com infusão a sensibilidade da timponometria em relação a miringotomia que é o padrão ouro você furaria lá aspiraria e viu que tem infusão é que há sensibilidade de 80% e especificidade de 74% ou seja o valor preditivo positivo é ruim mas o negativo é até bom o teste de rine negativo que é com diapasão ele ajuda a identificar a perda condutiva mas não é fidedigno nas crianças menores porque ela pode não entender muito bem na vibração e estímulo sonoro a audiometria ela é indicada quando tem essa efusão por crônica por 3 meses ou mais ou quando houver suspeita de atraso da linguagem ou da eficiência auditiva 80% dos casos a efusão ela provoca perda condutiva em até 25% ou 25 decibéis e 20% dos casos essa perda auditiva pode ser maior 35 decibéis ou mais entre 6 a 24 meses de vida a audiometria comportamental entre os 2 anos de vida aos 4 anos a audiometria lúdica e a partir dos 4 anos a criança provavelmente já consegue responder a uma audiometria tonal e vocal tratamento do otite média com infusão toda otite média com infusão foi um dia uma otite média aguda geralmente e esses quadros geralmente tem resolução espontânea em 75 a 90% dos casos mas tem recorrência alta e a resolução espontânea dos casos era bem menor quando a otite média aguda é bilateral ou quando a otite média com infusão permanece bilateral ou seja na maioria dos casos o tratamento é expectante instruir o paciente que não deve fazer intervenções infudadas ou para sanar a ansiedade do paciente e tem que acompanhar fazer as avaliações auditivas para quando for necessária alguma intervenção cirúrgica ser bem indicada o tratamento expectante não quer dizer que você não vai fazer nada nem explicar esse paciente estabelecer uma estimativa de prazo um acompanhamento pelo menos 3 a 6 meses só observando explicar que a falta de queixo da criança não significa que ela não tenha doença estimular a mudança dos fatores de risco principalmente a chupeta tabagismo etc fazer autoscopia regularmente para observar a evolução e em caso de dificuldade de acesso ao serviço de saúde a conduta expectante deve ser repensada aí se o paciente ou se a criança realizar audiometria no caso de otite média com infusão bilateral níveis audiométricos normais repetir esse teste em 3 a 6 meses se houver efusão se houver alguma perda leve entre 21 e 39 decibéis tem que pensar bastante discutir cada caso a questão da duração da efusão discutir a intensidade da perda auditiva e a preferência dos pais também agora se houver uma perda auditiva moderada recomendar a cirurgia otite média com otite média com efusão unilateral as diretrizes lá de 94 para indicar o tratamento cirúrgico eram otite média crônica com infusão unilateral por mais de 6 meses ou perda auditiva condutiva igual maior que 20 decibéis e independente do nível de audição ou do tempo de evolução indicava colocar o tubo de ventilação na presença de bolsa de retração superior ou quando houver início de erosão ocicular até extasias adesivas ou quando houver uma retração com acúmulo de debride de queratina eram casos que isso fazia a indicação cirúrgica independente da audição ou do tempo de evolução crianças com fatores de risco o atraso do desenvolvimento sensorial físico cognitivo ou comportamental tem que identificar essas alterações para se indicar a cirurgia o quanto antes a otite média com infusão ela não é a causa desse atraso mas ela geralmente piora a hipoacusia e piora o desenvolvimento da criança entre as causas conhecidas de risco são espectro autista distúrbios visuais desce cognitivo o tratamento medicamentoso para otite média com infusão os estudos geralmente tem dificuldade em evolução para cura não usar antibiótico os corticoides descreveram um benefício a curto prazo mas sem comprovação de melhora em comparação com placebo a longo prazo tem a questão de insuflações manobra de valsalva mas não tem comprovação científica e uso de antihistamínicos ou descongestionantes os ensaios clínicos não encontraram diferenças positivas no uso aí o que tem bem evidência é o tratamento cirúrgico que é a timpanotomia para tubo de ventilação geralmente ele permanece de 8 a 14 meses e a adenoidectomia no mesmo tempo cirúrgico ela só tem benefício no curto prazo e quando a criança é menor que 4 anos fora isso não tem descrição de benefício associado independente de 20 a 50% das crianças elas apresentam recidiva da otite média com infusão após a extrusão dos tubos de ventilação e se isso ocorrer pode ser indicada uma nova cirurgia sim mas nesses casos se você indicar a reabordagem do tubo de ventilação tem que realizar adenoidectomia porque isso reduz 50% de nova recidiva se houver fenda sob mucosa isso contradica a adenoidectomia conclusão de toda a aula a otite média ela é mais frequente nos primeiros anos de vida devido principalmente a imaturidade imunológica e fatores anatômicos inclusive a questão da tubo de ativa ser pequena e mais horizontalizada é bem importante identificar isso porque enquanto a criança cresce o tratamento geralmente envolve aspiração do líquido e procurar manter a abertura da tubo de ativa da orelha média através geralmente de um artefato chamado tubo de ventilação ou aspirando fazer um timpano sem tese para tirar aquela secreção da orelha é isso aula bem grande porque dois capítulos e de um assunto bem importante assim porque é bem criança e pronto-socorro que é importante para a gente saber aí o artigo é esse sem dúvidas André vamos só colocar alguns pontos aqui importantes muito bom o seu comentário sobre a questão do laser sobre a questão da qualidade de estruturação dos artigos isso aí mostra que você está pegando um jeito com a coisa com relação a desobstrução da tuba com sondas catéteres isso não é coisa de estrangeiro não aqui no Brasil Otacílio Lopes ele fazia isso desde os anos 70 então assim mas foi uma coisa que sempre foi meio controversa ele fazia outros não faziam aí ficava dito pelo mundo dito não tinha documentação mas aqui no Brasil lembrar dele se buscar artigo do Otacílio você vai achar isso aí tá com relação a mergulho aí você tem que separar algumas coisinhas mergulho recreacional que é o que em geral a gente vai fazer não eu falo do mergulho recreacional com cilindro normalmente a mistura que você usa é oxigênio com nitrogênica ou nitrox e na prática a chance de barotrauma com isso até porque você vai no máximo 15 metros entendeu que é onde tem luminosidade que você vai ver vida marinha coral essas coisas eu fiz muito tempo esse mergulho a chance de barotrauma aí é baixa você tem que estar mais ligado antes de descer com congestão nasal entendeu e eventualmente quando a gente embarcava você fazia dois três mergulhos no dia né e como é que se diz mas nesse ritmo de descer ali entre 10 e 15 metros são vários problemas com relação a barotrauma quando você está abaixo além de 10 metros e se você subir direto aí é problema até 10 metros de profundidade que você tiver e a gente desce com profundimento você desce com tudo não tem problema você vir direto lembrando que a câmera hiperbárica ela tem função desde tratar doença descompressiva de mergulhador ou para evitar porque quando você pega agora não mais o mergulho recreacional mas o profissional indivíduos que trabalham em plataforma petroleira indivíduos que vão fazer manutenção de sub de como é que diz de tubulações marinhas aí tem uma pancada de coisas esse que é o chamado mergulho técnico ou mergulho profissional esses indivíduos já vão a profundidades muito além dos 15 metros que eu falei e com misturas que são diferentes algumas com hélio que é o trimix e por aí vai embora então quando você pega este mergulho aqui a chance de barotrauma termina sendo maior e de doença descompressiva também por isso que tem um esquema do cara desceu a tal profundidade ele vai vindo ao longo de dias tanto que você tem como é que fala alojamento submarinos para esse tipo de mergulhador que até ele voltar para a superfície ele fica um bom tempo lá embaixo e a outra questão que você falou que acho que não ficou muito claro é com relação a câmara hiperbárica então câmara hiperbárica virou um caminho ela pode ser individual ou coletiva aqui em Brasil em São Miguel tem as duas coisas e o foco maior da câmara hiperbárica virou tratamento de feridas ou de infecções crônicas somente oxomelites e por aí vai embora o princípio é você aumentar a pressão atmosférica e ofertando uma quantidade maior de oxigênio então em tese a estruturação da literatura é dentro do que você viu nível intermediário mas aí você começa a ter séries de casos mostrando o resultado em feridas de pé diabético ou então pacientes que tiveram traumas com oxomelite crônica e para ir embora tem várias aplicações aí possíveis e esses pacientes dentro da câmara funciona como se estivesse subindo no avião e a depender se tem problema nasal respiratório e tal a questão você citou aí tem alguns artigos sugerindo que isso pode ser benéfico é o que você vai orientar para o paciente eventualmente uma meia horinha antes dele começar o tratamento até porque ele é feito em sessões e aí o paciente vai fazendo de forma repetida então sempre que ele for ele coloca lá o descongestionante dele e pronto mas no global muito boa sua aula está de parabéns beleza, valeu é bom ouvir isso porque são coisas às vezes fora da rotina é porque mergulho na prática André você só pega se você for fazer entendeu isso aí como eu mergulhei muito tempo e mergulhei em coisa mais enrolada tinha mergulho que a gente saia de bote parecendo marinha fuzileiro naval entendeu e aí era cair para baixo ali para não levar pancada na cabeça e nem onda por cima e você tinha que descer rápido então esse negócio de um em um metro você vai fazendo valsal você vai nada você cai para dentro e vai embora entendeu não é muito viável de você fazer isso não mas assim no geral nessa profundidade de até 15 metros que é o que você vai ver é onde a luz ainda chega e dependendo da qualidade da água que você está aí você vai ter uma visibilidade boa então vida marinha que nos interessa coral naufrágio aí você vai ter em várias profundidades quem gosta de mergulhar naufrágio caverna também varia dependendo do que você for fazer eu vi caverna em El Salvador que era vulcão grande que tinha caverna que é a mais de 70 metros aquilo lá cheguei nem perto mas esses mergulhozinhos assim aí eu fiz em vários locais e esses aí são mais tranquilos então e é o que o grosso das pessoas vão fazer e que muitas vezes vão procurar vocês com motorrino para emitir algum parecer com relação a poder mergulhar essas coisas aí então é muito mais tranquilo a coisa é menos problemática mas segue aí que está bom beleza bom então o artigo é uma meta-análise avariando a efetividade dos tubos de ventilação para o TIT médio ele descreve que a miringotomia e o tubo de ventilação é o procedimento ambulatorial mais realizado em crianças nos Estados Unidos em 2006 foram descritos 667 mil casos os fatores que afetam a efetividade do tubo de ventilação são ou desculpa os fatores que afetam a efetividade do tubo de ventilação para o TIT média aguda recorrente ou para o TIT média com infusão é a idade a idade do primeiro diagnóstico desses quadros as frequências das recorrências de rivas e o acesso ao serviço de saúde a academia americana de otorrino e cabeça e pescoço descreve que deve-se oferecer o tubo de ventilação bilateral para crianças com o TIT média com infusão bilateral por 3 meses ou mais mais comprometimento mais comprometimento auditivo ou oferecer o tubo de ventilação unilateral ou bilateral se houver disfunção vestibular atraso rendimento escolar distúrbios de comportamento redução da qualidade de vida ou tal gea refratária o primeiro aspecto é até parecido com o tratado beleza aí a mesma academia americana descreve que deve-se oferecer o tubo de ventilação bilateral para os quadros de OMA recorrente e sugere que não se coloque o tubo de ventilação quando não houver efusão lá no diagnóstico ou no dia da cirurgia porque aí é sinal de que a disfunção tubar é full e equilibrada o objetivo dessa meta-análise foi fazer uma revisão sistemática da efetividade do tubo de ventilação com e sem adumidectomia e traçar um relatório sobre eventos adversos sobre esses casos foi um estudo conduzido por essa junta aqui desse centro de evidência baseada em evidências disponíveis nesse site os métodos foram avaliar estudos publicados ou pré-revisados com pelo menos um braço desse estudo que descrevesse que crianças foram submetidas a tubo de ventilação e pegaram estudos ensaios clínicos randomizados estudos comparativos não randomizados prospectivos e retrospectivos para análise de eventos adversos eles incluíram apenas estudos prospectivos que tiveram 50 pacientes ou mais por grupo ou estudos retrospectivos com mais de mil pacientes seja um grupo único ou não aí usaram diversas plataformas de pesquisa e os estudos foram analisados por dois pesquisadores independentes se houvessem divergências foram reanalisados por um grupo de consenso online nesse site aqui também beleza aí a análise de dados de todos esses artigos possíveis eles selecionaram cinco artigos que foram duplamente revisados pelos pesquisadores diferentes e traçaram uma forma de meta-análise para analisar eles aí com essa meta-análise baseando aí que eu não sei muito bem depois a gente pode discutir melhor ok aí eles descreveram também que fizeram no inglês ele usa que é meta-análise network para melhorar essa análise de meta-análise aí pareada e indireta e direta beleza ok aí ele jogou lá todos os estudos que tinham pelo menos um grupo desse estudo com crianças submetidas a tubos de ventilação encontrou mais de 13 mil publicações excluíram quase 13 mil só pelos resumos aí foram 519 para cá foram excluindo alguns porque por falta de informações específicas tá aí no fim ele resumiu com estudos que avariaram otite média com infusão crônica otite média aguda recorrente e estudos que avariaram os eventos adversos aí cada uma das situações tem publicações diferentes publicações essa parte da otite média com infusão foram 54 publicações 29 estudos ensaios clínicos randomizados 25 não randomizados da otite média aguda recusão 8 publicações e aí a gente vai discutir mais pra frente agora beleza aí a parte de efetividade do tubo de ventilação para a otite média com infusão então foram 16 ensaios clínicos randomizados e 24 ensaios clínicos não randomizados aí esses estudos variavam bastante mas escreviam tinha panatomia para tubo de ventilação tubo de ventilação com adenindectomia beringotomia com adenindectomia ou seja diversos tipos de procedimento geralmente ele colocava a avaliação recente que era a audiometria em até 3 meses e a avaliação tardia que é a audiometria após 1 ano de 1 ano até 2 anos e isso para ele fazer uma análise pareada lá entre os estudos pois alguns deles eles avaliaram apenas a audiometria recente e outros avaliavam a audiometria tardia e aí ele coloca ele coloca lá na meta-análise dele a avaliação desses vários procedimentos comparando com a conduta expectante então comparando todas as estratégias cirúrgicas possíveis as que tiveram melhora da audiometria recente mais efetiva foi o tubo de ventilação tubo de ventilação com a adenoidectomia e a tímpano miringotomia tímpanootomia com a adenoidectomia mas a gente observa aqui que na análise aqui da meta-análise o tubo de ventilação e o tubo de ventilação com a adenoidectomia foram que realmente tiveram impacto independente a linha que não cruza a linha mediana e o 5 tem um quadradinho aqui bem parecido aí as estratégias com melhora da audiometria tardia mais efetivas foram apenas timpanotomia com a adenoidectomia e timpanotomia para tubo de ventilação com a adenoidectomia mas as duas situações também cruzam aqui a linha mediana tendendo a favorecer esses procedimentos cirúrgicos mas não completamente independente aí oito estudos dessa parte de timpanotomia para tubo de ventilação avaliaram a qualidade de vida foram 119 itens de qualidade de vida mas apenas 14 desses tiveram alguma melhora significativa mas entre todas essas melhores significativas não houve convergência estatística para se falar nessa meta-análise que o procedimento melhorou a qualidade de vida então os estudos são bem heterogêneos diferente de conseguir convergir para falar que impacta nisso ou naquilo quanto à efetividade do tubo de ventilação para o TIT média aguda recorrente então foram sete ensaios clínicos randomizados não randomizados ou sete randomizados e dois não randomizados três desses randomizados compararam o tubo com o placebo ou com o expectante 3 de 20 do grupo placebo contra 12 de 22 do grupo intervenção não tiveram novos episódios de OTI média aguda recorrente então o grupo aqui de tipo anatomia para tubo de ventilação foi melhor do que o placebo aí taxa de recidiva de infecções foi 2 por criança no grupo placebo e 0 por 86 no grupo de intervenção tubo de ventilação aí a curva pós-ROC de falha terapêutica definida como presença de duas ou mais infecções após o procedimento crianças sem a fusão na admissão do estudo teve menos OMA com P menor que 0,5 mas a variação de falha terapêutica nesses casos não teve impacto estatisticamente significativo descrevendo que a amostra foi pequena para concluir isso a presença de refusão ou não na admissão não impactou na eficácia do tubo de ventilação um outro segundo estudo descreve as recidivas da OTI média aguda que foi 1,08 no grupo placebo e 1,02 no grupo de hiponatomia para tubo de ventilação 40% do placebo e 35% do grupo intervenção não tiveram novas OTI média aguda então bem parecido mas o grupo tubo de ventilação teve OMA por menos tempo intervalo de 6,6% contra 15% no terceiro estudo ele escreve que houve taxa de falha terapêutica que é presença de 2 ou mais episódios em 3 meses ou 3 ou mais episódios em 6 meses ou em fusão persistente por mais de 2 meses e o que ele observou que não teve diferença estatística nessa taxa de falha entre a timpanatomia para tubo de ventilação contra o placebo ou grupo controle favorecendo assim a timpanatomia para tubo de ventilação a incidência da OMA recorrente por criança foi 0,55 vezes menor no grupo intervenção de tubo de ventilação na análise geral de eventos adversos agora não houve constatação de evidência direta se houvesse efusão no momento da cirurgia e presença ou não de efusão no momento da cirurgia não modificou a efetividade do tubo de ventilação para os casos de otítica média aguda recorrente e aí descreve que isso não foi tão bem avaliado porque dois estudos excluíram esses durante o ato cirúrgico três ensaios clínicos randomizados avaliaram timpanotomia para tubo de ventilação contra esse procedimento mais a dendectomia para a otítica média aguda com recorrência e eles não encontraram diferenças nas recidivas de otítica média aguda no geral ele conclui nessa parte de eventos adversos que houve um grande viés na análise de resultados de moderada a alta por causa da grande heterogeneidade dos estudos e da variação das propostas terapêuticas aí de 85 tipos de eventos adversos 11 desses 85 ou desculpa ele descreveu 11 eventos adversos de 85 hoje de 85 trabalhos no geral as descrições dos eventos adversos foram pobres ou heterogêntes é isso que ele coloca na meta-análise e os estudos que não acompanharam pacientes até a extrusão isso se deveu porque os estudos não acompanharam pacientes até a extrusão do tubo ou o acompanhamento foi menor que um ano que dois anos e exemplos de eventos adversos foram otorréia extrusão precoce timpanosclerose colestiatoma entre mais diversos eventos adversos e aí colocando aqui o nível de evidência os níveis de evidência que foram até moderados não teve nenhuma conclusão que teve nível de evidência alto então a efetividade do tubo de ventilação em crianças com otite média com infusão crônica que foram tratadas com tubo de ventilação teve melhora na audiometria recente a curto prazo e isso comparando com tratamento expectante houve melhora nos níveis audiométricos mas elas não foram sustentadas tardiamente a partir de um ano a dois anos e a realização da adenolectomia com a timpanotomia para tubo de ventilação não está associada com a redução da recorrência do adjeto média aguda e isso foi o que essa meta-análise concluiu mas essa parte especificamente conclui que é bem limitada três ensaios clínicos randomizados e não teve uma boa síntese entre eles os eventos adversos ela descreve aqui todos os eventos adversos possíveis eu circulei aqui os que são mais prevalentes que é otorreia extrusão precoce timpanosclerose e atlectasia ou retração timpânica aí de discussão e conclusão dessa meta-análise o tubo de ventilação em crianças com otite média com infusão melhora a audimetria ali recente pós-operatória recente a adenolectomia associada era melhor aproximadamente em até 10 decibéis que os trabalhos escreveram 12 a 24 meses após a timpanotomia geralmente o tubo já está instruído e com isso não teve diferença nos milhares auditivos comparando com o tratamento expectante favorecendo a fisapatogenia de melhora espontânea da doença as evidências foram limitadas quanto a qualidade de vida o tubo de ventilação de ventilação não foi evidenciado melhora cognitiva comportamental ou na qualidade de vida mas foram dados de baixo poder conclusivo principalmente porque os estudos porque os estudos geralmente comparavam com crianças saudáveis a exceção desses estudos é quando eles comparavam as crianças com síndrome de Down ou fim da palatina mas também quando isso ocorria os estudos dessa meta-análise não escreveram bem ao grupo populacional para esse fator de risco o tubo de ventilação ele provavelmente beneficia as crianças mais jovens menor de que 3 anos ou crianças a partir de 4 anos com pelo menos 3 meses de pela auditiva por otite média com infusão e aí os estudos eles avaliam a média quadrotonal já geralmente houve uma tendência melhor ao geométrico nas crianças submetidas a adenodectomia mas o intervalo de confiança foi bem extenso e as crianças a partir de 4 anos elas têm maior benefício geralmente com a adenodectomia associada ao tubo de ventilação o otite média aguda recorrente o tubo de ventilação ele parece reduzir os episódios dessa otite média aguda e a adenodectomia associada ela parece melhorar também esses quadros as limitações disso tudo da meta-análise os estudos avaliaram múltiplas intervenções sendo que algumas delas são raramente indicadas como a meningotomia isolada ou até a antibiótica profilaxia os fatores sociodemográficos eles podem impactar mas não foram bem descritos em todos os estudos tem a questão da evolução natural da doença que ela tende a remissão espontânea em sua maioria e há uma necessidade melhor de definir os critérios de risco para persistência ou recorrência da otite média aguda os sintomas da otite média aguda simples e da OMA pós-tubo de ventilação pode confundir com persistência da infecção ou até com uma melhora e aí ele descreve que os estudos necessários devem definir a população de estudo com a OMA recorrente ou com a otite média com infusão que deve comparar a questão orelha do paciente comparar paciente por paciente pela questão do tubo de ventilação se foi unilateral bilateral avaliar também o tempo de extrusão avaliar o quanto tempo o tubo foi inserido ou está inserido os estudos também devem priorizar a questão da estratificação populacional e do tipo de tratamento e principalmente o grupo populacional de risco a síndrome de DAL a fenda palatina e de estúbios neurológicos discriminários melhores e é isso dúvidas vamos lá quem comenta aí o artigo do André oi doutor sou eu Gabriela fale Gabriela é até difícil eu acho comentar uma análise muitos estudos muita coisa mas eu achei que foi um o artigo que o André pegou muito bom essa revisão sistemática considerando que ele pega muitos estudos ele pegou dos estudos prospectivos 50 ou mais por grupo e dos retrospectivos estudos com mais de mil pacientes então considerando a amostra desses estudos eu achei muito boa e uma dúvida que eu fiquei é que que ele fala em relação a da difusão a melhora da áudio teve melhora da áudio recente com o tubo de ventilação e ele fala também do tubo com adenoidectomia em relação a melhora da áudio mais tardiamente ele tinha colocado os estudos mostrando o tubo com adenoidectomia só que depois ele não definiu isso tanto o intervalo de confiança ficou grande ficou extenso e aí eu achei que ficou meio confuso essa conclusão que ele chegou e aí André esclarece a Gabriela o que pareceu o que ele tenta fazer os artigos são bem divergentes no sentido de população tipo de tratamento acompanhamento enfim provavelmente são bem divergentes aí ele selecionou cinco grupos de estudo que chegou nessa quantidade de estudos para ele tentar definir a conclusão provavelmente é porque entre esses cinco aí eles não acompanharam de forma homogênea deve ter estudo que acompanhou por três meses o outro acompanhou por um ano o outro acompanhou por dois anos e aí provavelmente é difícil falar que essa melhora dos três meses ela se persiste e principalmente porque eles comparam às vezes com a população saudável Gabriela e por que que aparece nessa meta-análise o uso da estatística baesiana para tirar as conclusões nossa isso aí nem eu sei meu socorro assim terminou que por acaso ficou interessante para a discussão porque o que acontece na prática é o seguinte vamos colocar alguns conceitos aqui para vocês que eu quero que vocês não esqueçam revisão sistemática independente do delineamento que você escolher relato de caso série de caso caso controle transversal randomizado controlado qualquer revisão sistemática você pode fazer meta-análise agora o que que acontece a gente fica condicionado a raciocinar que se eu tenho uma meta-análise na mão eu estou lá na pirâmide da qualidade da informação não é isso? só que na prática se a sua meta-análise foi alimentada de relatos de casos série de casos caso controle randomizados controlados mal desenhados você não está no topo da pirâmide você está com uma mega salada de número para se virar aí vem a estatística baesiana então se você for pegar a estatística basicamente ela tem duas linhas básicas estatística descritiva o que que você encontra de estatística descritiva num artigo científico em geral é a tabela número um então minha amostra trata-se de tantos pacientes aí tantos estão no grupo ativo tantos no grupo controle tantos são do gênero masculino tantos do feminino aí tínhamos tantos com hipertensão tabagismo diabetes aí vão descrevendo então aquilo ali é a estatística descritiva você tira conclusão de descrição não não em geral a descrição é aquilo se falou pra você que tinha 50 homens e 40 mulheres no estudo qual é a conclusão que você tira 50 homens e 40 mulheres beleza aí você pode olhar outras coisas essa doença ela se comporta igual em homens e mulheres pra que eu misture eles tem um exemplo que talvez alguns se lembrem que eu dei em 2006 em sono começou a separar homens de mulheres nos estudos porque a apneia do sono tem um padrão de comportamento ou de apresentação diferente entre os gêneros então até 2006 os estudos misturavam nos grupos homens e mulheres de 2006 pra cá começou a separar perfeito isso então estatística descritiva é isso aí nós caímos pra agora pra segunda parte que é o que estatística inferencial essa é a que nós viemos discutindo aí ao longo do ano todinho não foi isso com os estudos apresentados no geral e aí é o que é você ter uma amostra que é o que uma fração daquele grupo que te interessa e você tentar puxar o máximo de informação e tentar generalizar pra o restante dos indivíduos por exemplo vamos fazer um estudo com pacientes cotite média com efusão me interessa chegar num N que seja representativo e que por ventura daquela amostra eu consigo encontrar padrões que me gerem condutas que indivíduos que não pertencem à amostra eu posso aplicar essas condutas e encontrar resultados semelhantes aos da amostra entender aquilo que a gente vinha discutindo com relação que vale a pena ser lido ou não então qual é o primeiro ponto a estatística inferencial ela sai pra dois ramos um é a clássica que foi basicamente tudo que vocês apresentaram você vê que você tinha variáveis contínuas comparando médias aí você encontrava TED Studant comparação de proporções que quadrado são dois testes estatísticos que vocês veem com frequência fora isso aí vêm outras coisas a nova comparação de muitos grupos aí o Kruskal-Wallis se os testes eram não paramétricos aí vem um monte de outros testes que regularmente você está vendo só que isso daqui você faz o que? na estatística clássica inferencial clássica você tira dos dados da amostra a sua conta você só olha se a distribuição das variáveis segue um padrão vamos dizer assim de normalidade a primeira coisa é você fazer o teste de normalidade aí tem vários um deles é o Izmirnov com Mogorov que você testa a normalidade dos dados na sua amostra se ele der normal você parte para testes paramétricos se a distribuição não for normal você vai atrás do relativo não paramétrico então para cada tipo de situação que você tem comparar médias em por exemplo em amostra com distribuição normal você tem um X de testes aí se a distribuição não for compara-se média com outro tipo de teste entendeu ah se é são só dois grupos aí tem os testes próprios mais de um grupo aí vai ter os testes próprios então você fica olhando na estatística clássica eu tenho uma distribuição normal ou não qual tipo de teste que eu vou usar a Baeziana basicamente ela vem do teorema de Baez e aqui você já muda um pouquinho o raciocínio você mistura o que você tem de dados da amostra com algum conhecimento prévio vamos dizer assim que exista sobre o tema e aí você começa a vir com uma fórmula que de forma resumida ela começa a jogar da seguinte forma probabilidade a posteriori que é o que você está buscando é calculado em cima da relação da probabilidade a priori com verossimilância dividido por marginalização é bonito isso né mas de forma repetida de forma simples seria o que um exemplo clássico quando vai falar de estatística baesiana se você pegar numa corrida eleitoral qual é a probabilidade de você tendo mais de um candidato que um candidato sozinho receba 100% dos votos menor né do que é praticamente nula né porque quando você tem mais de um candidato nem que seja um votinho o outro candidato deve ter nem que seja o dele mesmo pra ele né então assim é difícil ele ser generoso e votar no outro né então quando você vai ver você tenta pegar determinadas informações em tese já existentes e você incorporar nessa conta aonde que você vê o uso de estatística baesiana meio que regular e como uma uma certa regra pela dificuldade de você acompanhar a amostra no horizonte de tempo ou de montar amostras muito grandes em câncer então em pacientes com câncer aí você vai ver isso mas quando você começa a ver peraí é a estatística baesiana começa a entrar no câncer por limitação de você construir a amostra distribuir em grupos ter um horizonte de tempo porque eventualmente quanto mais avançado o estado de câncer menor a probabilidade de cura na realidade atual né como é que se diz e aí essa vacina da Pfizer começou a abrir um horizonte novo né para essa limitação basicamente porque quando você pega o nanolipide carreador e o RNA modificando a resposta imunológica isso abre uma porta do caramba para novas tecnologias para tratamento de câncer então quando você vai pegando isso daqui beleza qual o sentido de você trazer esse raciocínio para dentro de uma doença que você consegue montar grupos vamos dizer assim e acompanhar ao longo do tempo basicamente isso é fruto do que? de uma heterogeneidade de literatura e de uma escassez de dados de qualidade então o indivíduo faz aquele clássico que é o que? espancar número para ele confessar alguma verdade só que esse daí ele não espancou o número ele tentou mostrar uma maneira diferente de olhar o número através do teorema de Baez mas no final das contas ele é bem honesto qual o nível de confiabilidade das conclusões isso aí o André mostrou lá e fez questão de ressaltar você vê que tudo a probabilidade de viés fica de moderada a alta então aqui no final das contas é legal vocês verem isso pelo seguinte motivo o nível de evidência geral em cima de muita coisa que a gente faz notorrino é baixo e quando você pega o titiméria com efusão acho que fica claro para vocês com isso daqui que basicamente o tema continua não pacificado porque ninguém organizou amostras entendeu de pacientes com desenhos consistentes que permitam uma conclusão mais consistente essa é a grande realidade então o que o autor tenta fazer é trabalhar essa salada incorporando por exemplo a parte do teorema de Baez mas a gente sabe disso ou daquilo então você joga isso aqui na conta para a gente tentar aproximar só que no final das contas é o que você viu ele mesmo não conseguiu nada de muito consistente então essa é a realidade tanto que aí o que eu fiz para a próxima aula quem for apresentar eu deixei lá no grupo uma publicação do John Ioannidis e aí independente dela não ter nada a ver com o tema da aula é essa daí que eu gostaria que fosse apresentada e aí como é que fala vocês vão ver um cara que é um epidemiologista de Stanford esse cara tem só 1.200 publicações aproximadamente indexadas aí no PubMed é só isso que ele tem publicado então vocês vão ver agora alguém que tem propriedade falando sobre ciência então assim vai ser legal discutir esse artigo especificamente e na prática aqui ele tem um como é que eu vou te falar é um título bem provocativo e que basicamente numa tradução livre é porque a maior parte da pesquisa clínica não é útil esse é o título do artigo perfeito? então a aula que vem quem tiver na aula vai pegar esse artigo que eu disponibilizei aí no grupo e aí vai apresentar esse artigo daqui e o artigo está aberto para qualquer um que já queira adiantar e ler tiver curiosidade já pode ir atrás e ler então na prática nós vamos pegar e dar uma pausinha nos artigos de tema para discutir um pouquinho essa parte de metodologia e a ideia é essa daí eu estou vendo que estão conseguindo no geral pegar esses conceitos o André está indo bem nisso daí fez comentários muito consistentes na aula com críticas realmente pertinentes aos artigos e aqui dentro dessa questão basicamente teria para dizer isso agora para entender estatística baiesiana viu André teria que estudar especificamente isso confesso que não é um tema que eu tenha domínio pleno eu tenho a noção do que se trata e a falta do domínio pleno vem porque isso não se aplica ao que a gente faz de forma resumida e objetiva viu então é nesse sentido você trazer baies hoje para a otorrina né lá no câncer tem o sentido dele né agora aqui na otorrina não o que a gente precisa realmente é de delineamentos mais consistentes e esse artigozinho da semana que vem quem for preparar quem tiver né com a aula da semana que vem já prepara esse artigo do Ioandes vai dar para vocês a real do que que realmente tem rolado na ciência dentro da medicina e de certa forma serve para o otorrino também a gente vai ver porque que a gente pega tanto artigo limitado né essa que é a questão alguma coisa a mais aí que eu posso ajudar a esclarecer André Gabriela acho que é isso mesmo aí doutor do Baez entenderam que é basicamente um braço a parte inferencial que se separa do clássico que é o que a gente viu até agora e ganha uma vida própria em que ele incorpora nas contas de uma forma específica com modelos algum grau de conhecimento pré-existente e ele não fica restrito só aos números que a amostra te ofereceu esse seria o ponto para vocês começar a entender o que que é o Teorema de Baez e Vamos lá.